Vai embora Silvia, é contigo mesmo? É isso aí meu irmão, vou mandar um pagode, a piano, um alô pra rapaziada de Brás de Pina, Alô Morenito da Capela, Anies e a minha mãe Jandina, Moça Bela. Vou dizer assim ó, deixa amanhecer, deixa o sereno cair, Já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, e deixa amanhecer. Deixa amanhecer, deixa o sereno cair, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, Eu sou parte dele, estou chegando agora, trouxe meu bandeira e não posso faltar, Não vou, eu não vou não, e deixa amanhecer, deixa amanhecer, deixa o sereno cair, Já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, Gostei do partido, entro no pagode, cuidar do malandro pra não vacilar, Eu vou cantar, até o sol raiar, e deixa amanhecer, deixa amanhecer, deixa o sereno cair, Nossa Senhora, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, Eu sou natural, lá no frio de janeiro, fui criado no salguerro em Brás de Pina, eu nasci, Fui aclamado de modéstia, do samba não vou sair, quando eu pego meu bandeira e não deixo o samba cair, E deixa amanhecer, deixa o sereno cair, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, Eu sou parte dele, estou chegando agora, trouxe meu bandeira e não posso faltar, Não vou, eu não vou não, e deixa amanhecer, deixa o sereno cair, Deixa o sereno cair, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, Gostei do partido, entro no pagode, cuidar do malandro pra não vacilar, Eu vou cantar, até o sol raiar, e deixa amanhecer, deixa amanhecer, deixa o sereno cair, Deixa o sereno cair, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, Sou natural, aqui do rio de janeiro, fui criado no salguerro em Brás de Pina, eu nasci, Fui aclamado de modéstia, do partideiro, quando eu pego meu bandeira e não deixo o samba cair, E deixa amanhecer, deixa o sereno cair, Vou ficar por aqui, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, E deixa amanhecer, deixa o sereno cair, já que o samba merece respeito, do samba não vou sair, E deixa amanhecer, deixa amanhecer E o sereno, olha aí, vem muito samba E o sereno, olha aí